Amor mais, como é que je veux se desvazer? Como a gestão é por se envolver? Amor mais, como é que je veux se desvazer? Amor mais, como é que je veux se desvazer? Eu preciso escutar Seu sorriso me faz esquecer onde estou Se acordo sozinho, já não sei quem sou Vem, me abraça um segundo E prometa ficar Você virou meu mundo de ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual Nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Seus olhos me prendem Que só você sabe Sua boca desmonta Todo esse disfarce Todo esse disfarce Você é o segredo Que eu quero gritar Você virou meu mundo de ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual E agora nada é igual E nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Você virou meu mundo de ponta cabeça Você virou meu mundo de ponta cabeça Quando tudo em volta parece mudar Essa é minha única certeza Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Pra sempre assim Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Seus olhos parecem Perfeitos pros meus Sua boca aparece Que já percebeu Vem me conta um segredo Eu preciso escutar Seu sorriso me faz Esquecer onde estou Se acordo sozinho Já não sei quem sou Vem me abraça um segundo E prometa ficar Você virou meu mundo de ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual Nada importa no mundo Quando você me beijar Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Seus olhos me prendem Que só você sabe Sua boca desmonta Todo esse disfarce Você é o segredo Que eu quero gritar A primeira chance O primeiro passo É de naître e se separa D'avoir uma enfância O que a douceza Fé batre nos cœurs A segunda chance É de grandir En guardando o sorriso Celui que nos donna De l'espérance E todas as chances De l'espérance É de naître e se separa É de naître e se separa É de naître e se separa